Salve galera, hoje a dica do Bê vai ser de como mandar um whip O whip que eu gosto de fazer, que é o moto whip, é que você não usa as pernas Porque esse whip que a galera pula e joga com as pernas é um whip do dirt Então esse whip que a gente entra cavando na jogada é um moto whip Então acaba sendo mais movimento de braço e tronco e voltando Primeiramente para mandar um whip, a galera, pô Bê, manda um whip A gente está nas corridas, manda um whip, manda um whip Quem dera se toda rampa desce para mandar um whip Uma rampa para um whip, galera, tem que ter uma transição longa e para o alto Porque a gente entra cavando no pé e entra tangenciando a rampa No meu caso, eu entro da esquerda para a direita e faço um whip E você tem que fazer uma leve curva na jogada E assim que a roda da frente começar a sair no leap Você começa a torcer a frente devagarinho e voltando, né? Porque é claro que para quem for tentar a primeira vez, esse movimento tem que ser gradativo Se você fizer muito forte, corre o risco da traseira sair muito e você não conseguir voltar E aí dá um acidente feio Então para você começar a aprender o whip, comece a construir as rampinhas um pouco mais para o alto Comece a entrar curvando na transição E a partir do momento que vai a frente saindo, você torce a frente E é importante sempre continuar olhando para a frente Porque se a traseira cair atravessado, com a frente reta Alguma chance de você não cair e a bike te puxar para a frente ainda Porque ela vai estar perpendicular ao movimento Hoje eu estou fazendo um whip aqui na minha casa Por mais que seja a minha casa, essa rampa não é propícia ainda Porque ela é um pouco pequena Mas vai dar para vocês entenderem um pouco desse movimento do whip E agora? Muitos cairng Muitos cairng Muitos cairng Muitos cairng